A CIDADE NO BRASIL Moram os teus pais, né? Não. Por que que tu mora? Com ninguém. A causa da morte da sua mãe foi determinada. A dona do apartamento falou que o Alguel já tá um mês atrasado. Se não encontrar um seu parente, você vai pra uma casa de acolhimento. Tô pra arrumar um trampo aí, hein? Tá contratando, não? Não, não. Posso substituir quem falta. No momento agora a gente não tá pegando ninguém. Chefe! Já te pago o aluguel. A minha família sabe de você? Saber que tu é... Pensa, pai. Era viado com a tua mãe! Aqui não! Precisa alugar o apartamento. A diária venceu, vamos! Responde, eu vou te tirar daqui à força! Volte aqui, rapaz! Eu só preciso ficar uns dias! Vem embora, caralho! Dá a cinza da minha mãe agora! Eu vou ter que chamar um secretário. Eu quero a cinza da minha mãe! E só... E dá a cinza da minha mãe! Sócrates... Pra onde é que tu vai? A CIDADE NO BRASIL